Em 10, processo 48.500, 11.67.2014.97. Recurso administrativo interposto pela Lusiana, Niquelândia, transmissor RCA, em face do AI 123 de 2005 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização por monitoramento com o objetivo de verificar o cronograma de implantação das obras de construção das instalações correspondentes ao lote H do leilão 6, 2011, Anel, outorgadas à recorrente. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. A fiscalização ocorreu no período de 7 de abril de 2014, 16 de julho de 2014, e foi realizada por monitoramento com o apoio técnico de consultoria especializada, tendo como objetivo verificar o cronograma de implantação das obras de construção das instalações correspondentes ao lote H do leilão número 6, 2011, outorgadas à Lusiana, Niquelândia, transmissora LNT. Por meio do contrato de concessão número 10, de 2012, foram registrados uma constatação e duas não conformidades, constantes do relatório de fiscalização número 127, parte integrante do termo de notificação 107, emitido em 21 de julho de 2014. A LNT se manifestou ao termo de notificação por meio da carta número 277, de 2014, protocolada em agosto daquele ano. De modo a subsidiar sua decisão, a SFE enviou pela Donação Autossistema o ofício número 58, solicitando a apresentação de estudo com os impactos advindos do atraso para a integração dos empreendimentos. O INES, em atendimento ao ofício, apresentou a carta número 460, com o seu parecer sobre os impactos do atraso dos empreendimentos. E após as manifestações regulamentares da recorrente e análise da SFE, essa decidiu pela emissão do auto de infração número 123, 16 de novembro de 2015, consignando multa do Grupo 3, no valor de R$ 10.965,15. Em 17 de dezembro de 2015, a LNT interpôs recurso e faça o auto de infração em tela. Em sede de reconsideração, em 11 de janeiro, a SFE se manifestou pela manutenção da multa. Em 18 de janeiro de 2016, foi sorteado o relator. A pedida recorrente, minha assessoria recebeu a LNT em reunião que realizou-se no dia 18 de fevereiro de 2016. Sobre o recurso, a Procuradoria emitiu o parecer número 111, de 19 de fevereiro. Em 9 de março, a recorrente apresentou um memorial. É o relatório. A sustentação será feita pela doutora Tiziane Moraes, representante da NNT. Apresados diretores, senhores presentes, bom dia. Inicialmente, obrigada pela oportunidade de apresentar uma breve manifestação sobre esse caso da LNT. Então, trata-se de um processo punitivo, por meio do qual restaram importadas duas infrações. Acho que estou apanhando aqui do negócio. A N1 relacionada à S.E. Lusiana e a N2 relacionada à S.E. Niquelândia. Ambas por não atender o prazo de conclusão das instalações até 10 de 1 de 2014. O que a gente gostaria de reforçar aqui, nessa breve exposição, é a inexistência de atrasos imputáveis à concessionária. Basicamente, porque no caso da N1, que é a S.E. Lusiana, houve uma mora por parte da administração pública na condição do processo de licenciamento ambiental. E na N2, fatos de responsabilidade de terceiros, que a gente terá a oportunidade de discorrer um pouco mais. É importante, com relação à N1, que é da Lusiana, o parecer da procuradoria, já emitido e juntado no processo, ele corrobora as principais alegações da transmissora. Nesse sentido, é importante a gente fazer um recorte histórico inicial, para entender o contexto que resultou nesse entendimento na manutenção da infração por parte da S.E. Já havia um processo de licenciamento em andamento por parte da Lusiana. Quando ela recebeu a licença de instalação em 25 de 2, a ANEEL determinou a implantação de novos reforços, por meio da resolução homologatória 3.874 de 2013. Portanto, depois do agente já ter a licença de instalação. O que aconteceu na sequência? Por força da portaria 421 do Ministério do Meio Ambiente, que determina, que é a portaria que trata do licenciamento dos empreendimentos de transmissão, e também em razão da condicionante da própria LI e da transmissora, ela foi obrigada a informar, por óbvio, o IBAMA com relação a esse reforço. Em que, pese a concessionária entender que não haveria necessidade de abrir um novo processo de licenciamento, até porque não haveria supressão de vegetação e o impacto ambiental era irrelevante, o IBAMA entendeu que tal situação demandaria, sim, a retificação da licença. E aí, nesse contexto, a SFE entendeu, e aí me permita ler, para ser bem fiel ao que foi colocado no processo. A decisão de incluir no processo de licenciamento ambiental em andamento um novo empreendimento, fruto do ato autorizativo, qual seria esse ato? A autorização dos reforços, que veio depois da licença de instalação. É gerencial da própria empresa. Não é um ato gerencial, foi uma determinação que emanou do próprio poder público. Não pode ser usado como justificativa para o eventual atraso na conclusão do empreendimento objeto da fiscalização. Como se a LNT tivesse alguma responsabilidade na decisão do IBAMA em retificar a licença, o que não procede. Então, para resumir a questão, o parecer da procuradoria que sobreveio toda essa discussão e o recurso, depois da oportunidade que a gente teve para apresentar as razões para a assessoria do diretor relator, ele concluiu que a superveniência da necessidade de implantar um reforço de transmissão, e tendo o IBAMA estipulado que tal implantação demandaria retificação na licença já expedida, é uma ação que traduz em um ato do poder público. Ou seja, inexistência de atraso imputável à concessionária. Porque foi somente por razão dessa decisão do IBAMA de retificar a licença que o empreendimento atrasou. Então, o parecer da procuradoria, corroborando o que a gente coloca no processo, ele conclui que não há responsabilidade do agente. Entende-se que, a partir da nova exigência, o prazo com que o IBAMA passou com o processo, além dos 60 dias regulamentares, não pode ser considerado como de responsabilidade da empresa, mas sim da autarquia. E é justamente, e aí aproveitando a conclusão do parecer, porque aí houve uma, na reconsideração, a SFE deixou subentendido que haveria, por parte da empresa, do empreendedor, que ela antecipasse as providências de execução da obra, para comissionamento, o que não tem racional econômico algum, na medida em que você não é obrigado a ter, colocar em operação, se você não tem a licença de funcionamento, que é só a partir daquele marco legal que o agente tem a possibilidade de efetivamente entrar em operação. Até porque não seria econômico, porque teria questões de garantias, comissionamento, tempo de vida útil, que começaria a correr e que não faria sentido algum. Então, a Procuradoria conclui, se o empreendimento não possuía licença de operação, não poderia funcionar, o que é óbvio, sob pena de cometimento de uma ilegalidade. Se não poderia funcionar, não há como exigir que estivesse pronto. Assim, o fato das instalações não estarem aptas a operar antes da expedição de tal licença, é algo juridicamente legítimo. E é isso que a gente gostaria de reforçar nesse caso do atraso, porque, em decorrência dessa questão dos reforços que foram autorizados, posteriormente a licença de instalação já está emitida, e os desdobramentos junto ao órgão ambiental, é que houve o atraso que foi imputada essa sanção para o agente. E aí seria essa questão, acho que não precisa passar a apresentação toda, porque os prazos decorrentes do IBAMA foram descumpridos justamente por essa questão. O outro caso da N2, que é da Niquelândia, também a gente entende que é um fato inimputável ao agente. porque a CELG, a distribuidora, pediu algumas modificações na entrada da linha DSE. E essas modificações resultaram em alguns impasses relacionados às etapas do licenciamento de se seriam de responsabilidade da L&T, da CELG, de Furnas, e isso acabou atrasando a parte de execução das obras. Nesse caso em específico, ainda atendo ao parecer da Procuradoria, a gente está ressaltando ele, porque ele foi o último documento juntado no processo, e ele foi bem assertivo nesses pontos, e em razão, basicamente, dessas controvérsias. A Procuradoria, ela entende os fatos que foram colocados, mas ela conclui em específico, nesse caso da Niquelândia, que a relação que se estabelece entre o poder concedente e o concessionário, ele não daria em sejo ao insucesso das negociações, porque seria como se fosse risco, por conta e risco do concessionário, essa questão após o contrato relacionada a discussões entre os agentes. E o que a gente gostaria de reforçar é que nós estamos diante de um processo punitivo. Os processos punitivos, eles invocam prerrogativas para os agentes, prerrogativas que estão respaldadas nas garantias constitucionais, na jurisprudência dos tribunais superiores, que é a aplicação dos princípios do direito penal. Então, por mais que se discute uma relação estabelecida, porque a multa é a relação estabelecida por alguma ineficiência da concessionária durante o processo, durante a execução do contrato de concessão, quando você invoca uma pretensão punitiva do Estado, essa vem amparada também pelas garantias que são resguardadas na lei ao administrado. Nesse caso, teria que ter sido comprovada culpa da concessionária por esse atraso, o que não foi feito, porque a SFE se limitou a entender, e depois ser espaldada pela procuradoria, que seria responsabilidade e risco do empresário. E é isso que a gente não concorda em relação a esse caso. Então, muito obrigada. Em razão desses dois pontos, a gente está pedindo a descaracterização da N1, que é basicamente o que já foi corroborado pelo parecer da procuradoria. No caso da N2, se ainda for mantido a imputabilidade do atraso à concessionária, que ela seja convertida em advertência, porque a gente entende aplicáveis os parâmetros, justamente por não haver potencial ofensivo e reincidência na conduta. Obrigada. Obrigado, procuradoria. A procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 111 de 2016. A não conformidade em N1 diz respeito ao descumprimento do cronograma de implantação das instalações de transmissão relativas à subestação Lusiana, e que foi constatado um atraso de 153 dias na entrada em operação. Por sua vez, a SFE entendeu que dos 153 dias, 88 deles não seriam de responsabilidade do empreendedor, mas sim do IBAMA, que extrapolou os prazos regulamentares. Considerou, contudo, que a concessionária seria responsável pelo atraso restante, de 65 dias, referente à licença ambiental para implantação de um reforço na transmissão. Todavia, a procuradoria entende que também deve ser excluída da responsabilidade do empreendedor o prazo, além do regulamentar, em que o processo passou em poder do IBAMA por conta de exigência de que a licença de instalação anteriormente emitida fosse retificada para incluir reforços nas instalações. De fato, a legislação ambiental impõe a necessidade de submeter ao IBAMA a execução de melhorias e reforços de sistema de transmissão. De modo que o órgão ambiental detém a prerrogativa de condicionar a obra à expedição de licença. Portanto, a decisão se o novo licenciamento pode seguir um processo paralelo ou se é necessário a retificação do licenciamento anterior não é uma decisão do empreendedor, mas sim do IBAMA. Então, em suma, no caso dos autos, uma vez que o IBAMA exigiu a retificação da licença já expedida, o prazo com que o IBAMA passou com o processo, além dos 60 dias regulamentares, há que ser considerado como de responsabilidade do poder público e não da recorrente. Com relação à não conformidade N2, que trata do atraso na conclusão das instalações da subestação Niquelândia, a Procuradoria entende que a infração está juridicamente delineada devendo ser mantida a penalidade, já que as divergências existentes entre a transmissora e a distribuidora quanto às modificações e entradas da linha na subestação não isentam o cumprimento das obrigações assumidas com o poder público. Então, trata-se do recurso administrativo interposto pela LNT em fase de solto de infração 123. É um recurso tempestivo e merece ser conhecido. Em relação à não conformidade 1, ela foi muito bem caracterizada tanto na fala da representante da empresa quanto da da Procuradoria. Aqui eu antecipo que eu vou acompanhar o entendimento da Procuradoria. Em apertada síntese, a recorrente alega que o atraso da entrada em operação do empreendimento decorreu por culpa do IBAMA, que em resumo não permitiu a inclusão do licenciamento em vigor, concedida em 25 de fevereiro de 2013, de um reforço autorizado pela ANEL em 21 de maio do mesmo ano. A emissão do novo licenciamento retificado, contemplando a instalação da operação, somente ter sido dada em 12 de junho de 2014, com evidentes impactos na data de entrada na operação do empreendimento. A gente argumenta ainda que, do prazo de 370 dias transcorridos entre a data de determinação do reforço e a efetiva emissão da licença retificada, a licença de instalação, 331 dias deveriam ser apontados ao IBAMA. Então, um prazo superior ao prazo registrado do atraso. Para justificar a emissão da AN1, a SFE concluiu que a data de entrada na operação era 10 de janeiro de 2014, sendo que a licença operacional somente foi emitida em 12 de 6 de 14, ficando caracterizada assim no atraso de 153 dias. Com efeito, desses 153 dias, a SFE entendeu que 88 deles não seriam de responsabilidade do empreendedor, mas sim do IBAMA, ao extrapolar os fases regulamentares que regem a atuação daquela autarquia. A SFE, contudo, considerou que 65 dias de atraso podiam ser acreditados à responsabilidade da LNT. Para a SFE, quando a argumentação da recorrente sobre o impacto da retificação da LIA para inclusão ao novo empreendimento, segundo o Banco de Autotransformadores da Subestação Lusiana, autorizados por meio da Resolução nº 4.189, essas não poderiam ser acatadas. A SFE entende que a decisão de incluir no processo de licenciamento ambiental em andamento esse novo empreendimento é gerencial da própria empresa, e não pode ser usado como justificativa por eventual atraso na conclusão de empreendimentos objeto de fiscalização. De minha parte, não compactuo da avaliação, vez que incorre um equívoco ao supor iguais situações diferentes, ou seja, equipara a responsabilidade por atraso por reforço recrito pelo próprio concessionário ou atraso decorrente do reforço comandado pelo órgão regulador. Além disso, aqui destaca que há a obrigação do agente de informar ao IBAMA a autorização de reforço, e cabe ao IBAMA, e somente ao IBAMA, decidir se considera a licença existente suficiente, se considera a necessidade de uma segunda licença, ou se considera a necessidade de retificação da licença existente. O que ocorreu foi que após o recebimento da... Aqui tem uma tabela interessante, que vai o fato a fato. Então, após a assinatura de contato de concessão, a concessionária demorou dois meses para solicitar a licença ambiental IBAMA, e ela conseguiu a licença de instalação no prazo de sete meses. Três meses, mais ou menos, aqui estão arredondados, três meses após a emissão da LI, ocorre a publicação da resolução autorizativa determinando os reforços. Dezessete dias após o conhecimento da resolução, a concessionária solicita, informa ao IBAMA, mas o IBAMA vai demorar 12 meses, quase 13, na verdade, para emitir a retificação. Então, como não era uma nova licença, a licença de operação da LI também ficou suspensa. Então, se fossem duas licenças, o IBAMA podia ter conduzido a LO, e você podia entrar em operação com a parte incontroversa, digamos assim. Como ele optou por retificar, ficou parado tudo. Então, dessa forma, me parece que aqui há descaracterização da infração. Em relação à N2, nos respeitos ao desatendimento do prazo de entrada na operação comercial, a SFES clarece que na dosimetria utiliza uma aplicação de penalidade na N2, foi considerada na atraso de 192 dias, que é a diferença entre a data de notificação e a data estipulada no contrato de concessão, e não 579 dias, conforme consta o recurso à concessionária. A LNT não contesta a existência dessa não conformidade, porém, ressalta que essa teria sido parcialmente causada pela solicitação da CELG-D, em substituir a conexão prevista no parecer de acesso por uma conexão provisória com impacto no escopo do cronograma e custo ao projeto. A demanda da CELG-D era de que duas linhas de entrada em linha de 69KV a serem construídas na subestação Niquelândia, a quais fazem parte do objeto de contrato de concessão número 10, fossem substituídas pela conexão provisória de um transformador em 6934.5 e uma linha de 34.5, sendo os custos de referência ao projeto, a questão de equipamentos, execução dobra e futuras operações de manutenção dessas instalações provisórias ressarcidas à LNT pela distribuidora. Tanto a SFE quanto a PGE entendem que o acontecido se insere na esfera de responsabilidade empresarial da LNT, com seus riscos e benefícios. Nessa esteira, como mencionado pela SFE, para fins de aplicação de penalidade, considerou-se um atraso de 192 dias. Da minha parte, creio que a avaliação nessas duas áreas está correta. Eventos dessa natureza, ainda que indesejáveis, devem ser contemplados pelos empreendedores na elaboração de seus planos de negócio. O risco é parte inissociável da atividade empresarial do sistema capitalista e não deve ser encarado como surpresa. Aqui, particularmente, se destaca que as nossas instalações, de certa maneira, prevêem alguma neutralidade tecnológica. A gente estabelece padrões, mas há alguma liberdade de alteração de projetos. E aqui, a escolha da provisória e as alterações decorrentes, embora não sejam de única responsabilidade da concessionária, é claramente um quesito que fica na esfera dela gerenciar. Então, em relação a N1, não há que se falar mais em dosimetria, porque a gente está afastando. Posso pular direto aqui para a N2. Remanesce a dosimetria, então, de 0,357%, que deve ser multiplicada pelo valor de R$ 9.404.000. Valor este relativo à receita anual permitida da RAPE, prevista para o período de julho de 15 a junho de 16, para a LNT, conforme estabelecido na resolução homologatória de 1918. E com este percentual, que é o mesmo percentual calculado pela SFE, o valor da multa seria de R$ 5.595,42. Então, do exposto, com a descaracterização da não conformidade 1, a penalidade deve ser reduzida de R$ 10.965,00 para R$ 5.595,00. Pelo exposto, considerando que conta o processo 48.500.0011.67.2014.97, voto por conhecê-lo da provimento parcial recurso interposto pela Luziana Niquelândia Transmissora, LNT, em face ao auto de infração número 123, para reduzir a multa de R$ 10.965,00, para R$ 5.595,00, 42 centavos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Luziana Niquelândia Transmissora S.A., LNT, em face ao auto de infração 123, 2015 S.F.E., de 16 de novembro de 2015, para reduzir a multa de R$ 10.965,00, para R$ 5.595,00. Próximo item. R$ 5.595,00,